Oiê! Gente, minha proposta hoje, ó, é da pata com os patinhos no lago. Espero que vocês gostem. Bora pintar? Nós vamos começar pelo céu, tá? Peguei o azul caribe. Nós vamos começar mais ou menos aqui, ó. Mas no risco de vocês eu deixo a marcação certa. É o céu e nós vamos usar movimentos circulares, ó. Vai ficar manchinho, manchadinho, né? Não tem problema, ó. Nós vamos sumir, ó, levando esse azul. Aí nós vamos pegar o azul mar. Mar não, gente. O celeste. E vamos dar umas nuances também com o azul celeste e o azul caribe. Vou tirar um pouquinho mais embaixo, que aqui embaixo eu vou fazer vegetação. De novo, ó. Com o azul caribe. Molha no diluente, pra esparramar bem. Peguei o azul celeste. E tendo sempre cuidado pra dar uma sumida com ele. O pano que eu tô usando, gente, é essa caria, tá? É rústica. Bom, vocês entenderam. Então, vocês vão fazer... Nesses movimentos circulares com o azul caribe e o azul celeste. Até aqui, mais ou menos, tá? Eu vou acabar aqui. Nessa mão aqui do céu e já já eu volto com vocês. Ó, já preenchemos tudo o céu, né? Com o caribe e com o azul celeste. Agora eu peguei uma pitadinha do azul caribe. E eu vou fazer esse contorno aqui do patinho. Mas eu venho aqui, ó. E nós já vamos esfumando. Aqui a tinta tem que tá unida, tá, gente? Peguei um pincel menor pra fazer o contorno, né? E nós vamos fazer a base já da vegetação que nós vamos colocar, ó. Eu tô com o azul caribe. A hora que a gente bater o pincel fica mais fácil pra gente fazer essa paisagem, né? Essa moldura pro pato. Isso aqui aqui não tá marcado, mas no risco de vocês vai tá tudo marcado, tá, gente? Ó, eu ponho aqui e vou sumindo. Como eu disse, vai ser a base pras folhas, né? Da vegetação. Ó, sempre com movimentos circulares, ó. E aí, aí, ó. E aí. A gente sempre toma cuidado para não deixar branco na trama do pano, bem esparramado mesmo essa tinta, ó, ó, agora nós vamos vir com cinza lunar, tá? Não troquei de pincel, é o mesmo pincel, ó, aqui eu não vou fazer que nem eu fiz dos outros, não, isso aqui vai ser movimento, ó, circulares. É outra técnica do céu, aqui, ó, ó, sempre movimentinho circulário, ó, eu já vou esfumando. E o céu, gente, é, cada um faz de um jeito, tá? Igual não vão ficar. Vocês viram? Dá uma pincelada, uns movimentinhos circulares. Agora nós vamos pegar o branco, e agora sim eu vou dar batidinha, ó. Algum lugar deixa mais forte, outros não. E a gente, a gente vem, ó, onde vocês acharem que deva pôr, vocês vão pondo. Vocês viram que é facinho? Só dando batidinha no pincel. Vocês vêm moldando essas nuvens, ó. Agora vocês não limpam o pincel, ó, ele vai ficando mais suavizadinha, né? Bom, vocês entenderam, né? É só esse movimento aqui, ó. Bom, vocês entenderam. Bom, é esse aí o céu, gente, tá pronto. Bom, agora nós vamos fazer a base já da vegetação. Ó, nós vamos vir com o rústico. E vou traçar essa linha do chão, ó. Aqui também, ó. Eu tô usando um pincel lixado e aparado, vou de precisão. A gente vem traçando ele, ó, de fora a fora. A gente vem traçando ele, ó, de fora a fora. Fazer já os caules da vegetação. Aqui eu tô fazendo mão livre, mas eu marco pra vocês, tá, gente? Aqui, ó. Aqui. Quanto mais em pézinho vocês conseguirem deixar o pincel, melhor é. A gente vai ensinando, né? Os galhe das... Das árvores, ó. Aqui, pode colocar umas também. Mas aí é a critério de vocês. Mesmo com as minhas marcações, se vocês quiserem fazer mais alguma, pode. Bom, nós vamos marcar ela toda com esses galhinhos, tá? Agora, nós vamos começar a fazer as folhagens, né? Então, eu vou começar com o verde pântano, ó. Vocês vão dando batidinha assim, ó. Vou fazer um pedaço aqui pra vocês verem. Vocês verem? Batidinha mesmo, ó. Vou fazer esse pedaço aqui na frente do anda-pata pra vocês verem. Depois eu faço o outro lado, né? Pra ir adiantando quando ficar tão longo o vídeo. Ó. Vem. Pode vir até aqui embaixo. Aqui nós estamos num lugar que tinha bastante água, né? Então, o verde é... Aqui vocês só tomam cuidado pra não bater no bico da pata. Depois é difícil a gente conseguir dar... O colorido que a gente quer. Aqui nós vamos usar a cor mais clara, né? Aqui, ó. Aqui eu já vou vir com esse verde pântano. É que eu tô usando um pincelzinho. Bem descabeladinho. Bem descabeladinho. Olha só mais ou menos aqui que depois a gente... Vem com um pincelzinho de precisão e faz o contorno certinho. Ó. Agora nós vamos vir com o verde pinheiro. Eu não lavei o pincel, tá? Ele tá sujinho ainda com o verde pântano. Vou vir até aqui embaixo. E é do mesmo jeito, ó. Dando batidinho. Tem que tomar cuidado com o biquinho do pato. Vocês viram que nós estamos tampando, ó. Com batidinha. Nós estamos tampando esses vans. Nossa, aquela tona. Mas às vezes acontece. Ainda mais que esse pincel tá muito descabeladinho, ele já tá muito hidratado. Mas como nós já marcamos com o... O verde pântano. Não dá muita diferença. Vocês estão achando que tá tampando os galhos? Não tá, viu, gente? Porque depois, na hora que a gente der a iluminação, eles aparecem. Ó, sempre com batidinho. É um fundo bem fácil. Vocês vão tirar de letra. E eu vou ter que trocar esse pincel, porque ele já não tá dando os efeitos que eu quero. Agora aqui, com o verde... Ainda com o verde pinheiro, ó. Eu vou vir aqui e fazer um contorninho do bico do pato. Pra gente não invadir essa área. Já vamos contornar aqui também. E o contorno já vem dando batidinha, viu, gente? Pra nivelar junto com essa vegetação. Aqui a gente já faz o fundo e dá uma definida, né, no... Nos contornos do patinho, ó. Pode invadir o azul do céu, não tem problema, tá? Porque eles têm que misturar aqui nesse azul, né, o verde. Ó, com o verde oliva eu venho já incorporando ele com o céu, né? Ó, com o verde pinheiro, ó, com o verde pinheiro, ó, com o verde pinheiro, ó. Vocês viram que nós vamos, ó. Fica assim, nem consegue ver onde termina o céu e onde começam as árvores. Vem sempre tentando dar uma tampada nesses brancos, ó. Porque aqui quanto mais caprichadinho vocês conseguirem fazer, ó, melhor é. Mais bonito fica a paisagem, ó. Ó, agora eu vou pegar o sépia, venho aqui e venho subindo, ó. Porque aqui eu quero um pouquinho mais escuro. Ó, aqui eu ponho, ó, já esfumo, ó, pra cima, ó. Vou dar uma entornadinha. Aqui no patinho também. Aqui no patinho também. Ó, ó, já tá tudo cobertinho, né? As folhagens todas. Agora nós vamos pegar o verde soft. E vamos dar uma iluminada, ó. Dando batidinha. Vem batendo. Aleatório, viu, gente? Não é marcado. Não. Essa melha é bem uma vegetação. Não. Esse movimento fica parecendo um tipo de escaminha, né? Ó, agora eu vou pegar o cerâmica. E nós vamos definir aqueles galinhos que nós já tínhamos desenhado antes, ó. Ponho aqui. Ó, aqui não dá pra ver todos os galinhos, mas alguns dá. Aí que vocês conseguirem definir ali, vocês vão definindo. Não precisa ter um... A gente faz aqui lá pra gente ter uma ideia, né? De onde a gente vai colocar os galos. Ó. Aí vocês vão fazendo isso daqui. Ó, dá umas definidinhas. Bom, vocês vão traçar no meio dessas folhas, ó. Esses galinhos. Depois que tá tudo marcadinho, né? Vocês vêm e dão uma leve iluminada. Tá? Não precisa deixar muito claro, não. É só pra... Como se estivesse batendo uma luz, né? Definindo onde estão esses galhos. Põe todos os galinhos e nós vamos iluminar. Quer dizer que dá pra gente ver os galinhos? Os troncos. Bom, vocês entenderam, né? Agora eu vou fazer esse lado aqui e nós já voltamos. Ó, já enchemos tudo, né? Já fizemos as árvores todas, folhagem. Agora, ó, desse lado aqui eu já fiz. Eu coloquei umas pinceladas de pink e o rosa bebê, tá? Agora eu vou fazer desse lado aqui pra vocês verem. Ó, a gente vai dar umas batidas com o pink. Aleatoriamente. Como se tivesse uma florada, né? Nessas árvores, ó. Ó, em algum lugar. Não é tudo. Ó. 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 Agora com o rosa bebê, sem limpar o pincel, a gente dá umas batidinhas aqui, como se fosse uma iluminação nessas, nas florzinhas dessas árvores. Se vocês quiserem usar amarelo também pode, quiser pintar essas florzinhas de amarelo, pode. Lilás. Vocês batem o... O violeiro, depois bate o lilás em cima, sabe? Pra dar iluminada. No amarelinho, vocês podem começar, vamos pôr, com o ouro e dar uma batidinha com marfim. E é isso aqui, ó. Bom, o fundo já tá pronto, tá? Agora nós vamos começar a fazer a água, né? Olha, eu optei por usar o azucaribe na base da água. Então, nós vamos ir aqui e vamos ir cobrindo essa parte, ó. Contorna. Vamos molhando o diluente, viu, gente? Nós precisamos daqui molhado. Vou trazendo essa água no sentido horizontal, tá? Faço o diluente pra ficar bem... Bem integradinha. Bem corrida, bem espalhada, né, essa tinta. Aqui tem um patinho, ó. Tem que ter cuidado, né? Agora eu contornei e já vem na vertical, fazendo o movimento da água. Se vocês quiserem pegar um pincelzinho menor, pode. Porque eu tô com um pincel grande. Aqui tem um pincel. Você se contorna e já corre essa tinta, ó. Deixa bem... Bem certinho. E sempre o movimento na horizontal. Eu falo várias vezes isso pra vocês não esquecerem, tá, gente? Então, vamos lá. vocês viram que eu tô tomando bastante cuidado nos contornos para não invadir os patinhos os patinhos vão ser amarelinhos se pegar esse azul nele é difícil né gente então tem que tomar cuidado ele fica bem espalhadinho tem que ter paciência agora eu peguei um pincelzinho menor e vou entrar aqui aqui é o pescocinho e aqui faz uma voltinha tem que ser um pincel menorzinho um pincelzinho menor já contorno bem o patinho e com esse pincelzinho menor nós já fazemos esse contorno aqui também porque aqui é a área pequena é do mesmo jeito contorno e já vem esfumando bom, vocês entenderam né gente então esse piso que é esse laguinho nós vamos fazer contornar tudo e já vem com esse azul caribe no sentido horizontal e preenche tudo tá agora nós vamos ver com o azul cerúleo dando uma leve sombreada a gente vai contornando contorno sempre no sentido horizontal tá gente eu tô com um pincelzinho menor fica mais fácil pro contorno aqui nós já vamos fazer o movimento da água já vem correndo essa tinta com essa cor mais forte aqui também contorno é um trabalho de paciência por isso que eu tô usando um pincelzinho menor porque é precisão né o movimento da água aqui nós já vamos fazer o outro movimento meio circular melhor né nossa minha mesa tá tão cheia né gente já já eu faço caquinha aqui tem tinta pra tudo quanto é lado nós vamos fazer nesse aqui já também e sempre faz um tipo de um de um circo do movimento dessa água e aí e aí e aí e aí a hora da pata vem pra cá agora esse aqui de perninha pro ar sempre faz uma meia lua do movimento da água eu já dou uma esmaçadinha já vem contornando aqui também já vem jogando já tá no movimento e nesse aqui bem contornadinho ó, tinha que sujar ali, né dá uma gotornadinha aqui aqui nós vamos fazer o movimento da água tá no movimento Agora eu vou pegar um fissãozinho menor, porque esse tá grande pra esse trabalho. Depois nós vamos contornar umas partes pequenas aqui. Bem contornadinho. Aqui também, ó, aqui tem um espacinho, né, do corpinho com o pezinho, a gente vem contornando e esfumaçando já. Vai esfumando, ó. É a primeira vez que eu pinto pato, gente. Espero que eu me dê bem pintando pato. Mas eu acho eles muito meios. Quando era pequena, em casa tinha, minha mãe gostava muito de pato. São muito lindos. Agora eu peguei um pincel, ó, e tô dando uma esfumada, uma esfumaçada, né? É que já não tá tão úmida a tinta. Então eu molhei o pincel no diluente, ó, e venho esfumando. Vou dar uma tela incorporada nesse caríbe, ó. Molho no diluente. Então aí vem dando essa esfumada, essa desfocada, né? Tá bem integradinho. É que hoje aqui tá calor também. Então tá secando muito rápido. Tchau. Tchau. Ó, agora eu vou pegar o azul marinho. Ó, com o azul marinho eu vou vir aqui. Sem tampar o cirúlio, tá, gente? Aqui. Ó. 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 Obrigado. Nós vamos traçar já o movimento da água. Aqui também, ó. Nós vamos trazer pra dentro esse movimento, ó. Pro lado de dentro. Aqui, ó, nós vamos dar um leve... Não precisa ir até lá no fundo. Aqui também, ó. Aqui... Tem que ter um movimento, né, da água, da pápula. Aqui eu vou por outro movimento, ó. Eu não tinha colocado. Mas a pata, como é maiorzinha, ela vai dar um movimento maior na água. Aqui eu vou usurnir esse também, ó. A gente vai esfumadinha. E faz o movimento da água e esfuma pra dentro, ó. Pra dentro. Aqui já tá meio seco, tá ruim, tá pra virar o pincel. Já vai jogando. Agora nós vamos ver nesse aqui de perna pro ar. Aqui eu devia ter colocado um pouquinho de cirurgia e esqueci. Depois eu vou usar o marinho mesmo, ó, isso. Agora nós vamos ver nesse aqui de perna pro ar. Põe aqui o marinho. Já faço uma voltinha aqui do movimento da água. Aqui dá uma esfumaçadinha. Trago pra dentro. Que bom. E aí, o que é que vai comer? heute. Vér jamal. Obrigado. O movimento da água. Vocês viram que é bem prático. Aqui é todo um movimentinho de água. Aqui é todo um movimento de água. Aqui também é uma taça de vai e vem. Aqui é o movimento da água. 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 Agora nós vamos deixar assim para colocar o brilho na água depois. Então nós vamos começar a pintar a pata. A pata nós vamos Passar uma monela todinha De branco, um branco bem aguadinho, tá? Ó, vocês vão preencher ela toda Evite pintar os olhos E o bico, né, gente? Porque o bico é de outra cor Nós vamos preencher ela totalmente de branco, tá? Ó, preenchemos tudo com o branco Agora nós vamos começar a sombrear Com o cinza lunar Agora eu vou vir aqui Pouca tinta no pincel Põe E já vem esfumando Bem pouca tinta Tinta no pincel Pega e vem esfumando Aqui também Ela vem sombriando aqui, ó, porque o patinho tá na frente Ela tá por trás desse patinho Vou traço e já vem Esfumando Esfumando Suavizando, né? Essa sombra tem que incorporar Com o branco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Bastante paciência Tem que ter bastante paciência aqui pra dar Esses detalhezinhos Música Cortando a cobecinha desse patinho Música Agora eu venho aqui, ó Música As peninhas do rabo Música Música Deixar que depois a gente contorna melhor Música Aqui a entradinha da asa Música E como tá úmido A gente volta de novo Música Porque o cinto lunar quase some no branco Música 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 peguei um pouquinho do cinza chunga gente, porque eu acho que o cinza lunar não vai dar a profundidade que eu quero pra fazer as peninhas então é só um pouquinho do cinza chunga pra dar a sombra da peninha eu tenho misturado um pouquinho o cinza lunar com o preto, mas a gente esfuma depois nós vamos vir com o branco dar uma amenizada aqui também passar aqui também, ó a sombra da asa acho que vai melhor o chumbo verdade, esse meu não é chumbo, tá gente? é branco misturado com preto vou ver se eu compro essa semana chumbo mesmo nunca comprei o chumbo eu sempre misturei as cores e o cinza claro também aqui também vou dar mais profundidade vou deixar aparecer mais o cinza lunar e onde nós temos que fazer sombra eu vou escurecer mais um pouquinho também eu passo e já venho sumando olvi aaah aaaah 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 que eu vou colocar aqui na parte de baixo, ó, escurecer, pra marcar bem a cabecinha dela. Vou dar essa mostradinha, aqui também, aqui, ó. Agora a gente volta com o branco. Ó, o branco eu vou passar aqui, em volta do olhinho dela. Aqui, ó. Já vou marcar aqui, fazer a separação, né, do pescoço e da cabecinha. Deixa eu ver as partes que a gente quer mais clara, mais branquinha. Aqui. Aqui, ó, tô com o movimento de vai e vem. Porque não é pra ficar tudo branco, eu não quero sumir com a sombra que nós já colocamos. Aqui, nós vamos fazer uma marcação. Ó, já vem sumando pra cá. Agora eu troquei de pincel, peguei um pincelzinho pequeno, lixado e aparado, tá? Pra fazer as peninhas. Ó, eu venho aqui, puxo, ó, puxo. Já vem nessa carreira também delas. Dando volume, ó. Tenho a pena também. Aqui. Eu pego bem pouca tinta no pincel, tá, gente? Tá, gente. E aqui, ó. Bom, gente. Por hoje, dessa aula, eu vou terminar essa parte. A próxima parte, a gente acaba de fazer a pata, né? E os patinhos. E acaba o lago, né? E espero que vocês estejam gostando, né? E assim que eu acabar, o risco é estar disponível na minha página Soninha Artes, no meu grupo Soninha Artes, pintura em geral. E não esqueça de fazer meu carinho, deem um like, compartilhem. Aviso os amigos desse nosso trabalho, pra que mais pessoas possam conhecer, tá? E até a outra parte dessa aula. Bye! E aí E aí